Hoje eu estou aqui nessa jaqueira, vou colher umas jaca aqui, essas aqui estão baixinhas, tem umas jaca lá no alto, eu vou colher aquelas jaca lá, estou aqui sozinho, não tem ninguém para me ajudar, eu vou mostrar para você como que eu vou fazer para estar colhendo essas jaca que está lá no alto, sozinho, subindo a escada uma vez só, sentado subindo e descendo para amarrar ou desamarrar. Vamos lá, vou mostrar para vocês, me acompanhe aí que eu vou mostrar como que vai ser colhida e vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Nova geral aqui no caminho. Ai já plantei um pouco de muda de abacaxi aqui. Eu vou plantar mais pra parte de cima. E ai depois vou mostrando pra vocês o andamento aqui do trabalho aqui na chácara aqui. até breve se Deus quiser mais um vídeo mais um trabalho aí pra vocês. você que escorregou e caiu no canal aproveita, se inscreva, clica no sininho pra sair recebendo cada dia um vídeo aqui do meu serviço, do meu trabalho aqui na chaca até breve, se Deus quiser